E se é o Senhor que me trouxe aqui para desfazer as obras do diálogo, nós queremos um sinal aqui agora. Tudo o que foi feito para desfazer a vida dela, toda a obra de mágia negra, toda a obra de mágia negra, toda a obra de fúmulo está jogando a cabeça dela. Aqui, peraí. Toda a obra do diabo agora começa a jogar para fora. Começa a jogar para fora. Eu já estou sentindo pulsando aqui. Começa a jogar para fora. Segura a cabeça dela. Segura a cabeça dela. Eu já estou sentindo alguma coisa. Joga mais óleo aqui. Joga mais óleo aqui. Segura a cabeça dela. Segura, eu já estou sentindo saindo alguma coisa. Levanta a mão para cá e ele está queima. Queima. Levanta a mão para cá e ele está queima. Queima. No nome de Jesus agora, vai. Vai, deve estar saindo aqui. Levanta a mão para cá. Vem de perto isso aqui. Olha isso aqui. Segura aqui. Olha lá. Olha lá. Veja o que? Oh, oh. Vixe. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aqui o pau saindo lá. Vixe da queima. Vixe da queima. Vixe da queima. Chegou ela, tomou em mim. Vixe, puxa, vai. Segura e puxa. Devagar. Vai. Vai. Devagar. Deus falou que ia fazer milagre através da tua mão. Começa agora. Vai. 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 Isso. Meu Deus. Está saindo mais. Olha aqui. Vai colocando. Pega o copo descartável. Pega o copo descartável. Peraí. Pega o copinho. Acredita bem. Vem de perto isso aqui. Está saindo mais aqui. Ó. Ó. Vai. Abra a mão aí. Ó. Dois. Obra de magia negra. Ó. 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 E está saindo mais aqui. Deus do céu. Grita queima, Jesus. Jesus. Grita queima, Jesus. Queima. Deus está falando para mim que nessa campanha Deus vai quebrar a maldição. Diga a glória a Deus. Ó. Ó. Meu Deus. Isso. Santo Deus. Vai. Meu Deus. Santo Deus. Eu estou sentindo mais ali, ó. Vocês também não. Meu Deus. Dá tua mão aqui. Chega. Olha aqui. Está sentindo aí. Calma. Meu Deus. Está sentindo aí? Está sentindo saindo aí? Está sentindo aí? Então pega. 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 Puxa. Puxa. Meu Deus. Vai. Ó. Parece que tem mais aqui, ó. Está pulsando mais aqui, ó. Puxa. Grita queima, Jesus. Puxa. O mal sai ou o mal fica? Sai. Sai ou fica? Sai. O demônio que ganhou para destruir está furioso. Ó. Levanta a mão para cá. Tem duas pessoas aqui que estão duvidando. Vem ver de perto isso aqui, credo. Você vê o que é poder de Deus. Onde está saindo mais? Quanto já saiu? Aí está. Parece que tem mais. Tem cinco ali, já. Ó. E está saindo mais. Meu Deus. Começa aqui. Começa. Vai soltando o corpo dela agora. Vai saindo para fora. No nome de Jesus. Se tiver mais alguma coisa aí. Joga para fora. Joga para fora. Está saindo mais aqui, ó. Já saiu cinco e está saindo mais, ó. Ó. Meu Deus. Ó. Ó. Saiu aqui, ó. Segura aí. Aí, voltou mais uma aqui, ó. Seis aí, irmã? Seis. Meu Deus, olha aqui, ó. Eu vou apertar. Eu preciso de alguém que puxa para mim. Segura aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma, calma. Pera aí, pera aí. Pera aí, deixa eu apertar mais, pai. Olha lá. Pera aí, pera aí. Deixa os irmãos ver. Olha lá. Olha lá. Eu vou apertar, tu puxa. Eu vou apertar, tu puxa. Vai. Calma aí, calma. No três. Vai. Segura. Segura lá. Vai devagar. 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 Vai. Puxa. Vai. O nome de Jesus. Nossa, isso é tão maior. Muito mal. Meu Deus, toda obra do diabo. Seja fechada agora. Sim. Quanto saiu aí? Pelo que eu tenho de sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Aham. Demônio, Maldito. Tu mexeu aqui. Deu lá na magia dele, né? Você deu lá na magia dele pra destruir com a vida dela. Né, Maldito? Você deu lá pra destruir com a vida dela, né? Tu perdeu hoje. Eu te dou uma ordem lá. Tu vai viajar a vida dela. Tudo que você deu, meu amigo, nessa gente vai morrer agora. Eu te dou uma ordem toda. Essa campanha não vai deixar a casa familiar.